No ano de 2009, eu e mais dois irmãos dessa igreja fomos convidados para um programa realizado pela Associação Catarinense, lá no Catre, chamado Discipuladores da Esperança. E quando a gente chegou lá e entendeu esse projeto, eu cheguei depois para esses dois irmãos e falei, essa é a solução para fecharmos a porta dos fundos da nossa igreja. E foi o que aconteceu depois que esta igreja Adventista da cidade de São José, na região metropolitana de Florianópolis, implantou um projeto chamado Ciclo do Discipulado. Desde que a classe de discipulado está funcionando, nós praticamente percebemos que todas as pessoas que pertencem, continuam dentro da igreja. Nós percebemos que as pessoas que entram na classe de discipulado, os 100% dos que começam terminam na classe de discipulado também. E você tem uma liderança mais forte, então, para trabalhar dentro da igreja. Hoje funcionam na igreja duas classes, com reuniões aos sábados pela manhã. Ao passar por estas fases, o novo membro recebe um reforço doutrinário, se torna um discípulo e é preparado também para exercer liderança. Na verdade, a fase primeira é o estudo bíblico que a pessoa recebe. Aí ela é batizada e imediatamente ela é introducida na fase número 2. Que a fase número 2 seria um processo de confirmação de tudo o que ela aprendeu para consolidar os conhecimentos. Após a classe número 2 ter passado por ela, a pessoa vai passar a fase número 3, onde agora nós estamos trabalhando, em essa fase, duas áreas. Uma área seria a fase de que ele possa se inserir como um líder dentro da nossa igreja. A outra fase é que ele seja um verdadeiro discípulo. Então ele agora vai trabalhar para conseguir novas pessoas para trazer a igreja e aí se vai repetir o ciclo novamente. O advogado Carlos Henrique foi batizado há pouco mais de um ano. Passou pelas duas classes e nesse processo descobriu inclusive que tinha jeito também para ser um recepcionista na igreja. O discipulado foi fundamental na minha vida justamente por ter descoberto esse dom e houve essa preparação e eu passei então a atender essas pessoas na recepção, a levá-las, a incentivá-las, a fazer encaminhamento de cartas, ligar para essas pessoas. A história da Mabel também passa por esse projeto. Ela foi batizada há um ano, mas já frequentava a igreja há quase quatro. Nesse tempo, ela se considerava apenas uma espectadora de cultos. Mas depois de passar por essa escola... Eu me sinto muito bem. Através do discipulado eu senti vontade de participar de outras funções da igreja. Hoje eu faço parte do coral, abri um pequeno grupo na minha casa. Então, assim, essa timidez que eu tinha, que eu chegava, sentava no cantinho da igreja, hoje me ajudou muito para quebrar essa timidez. Na classe do discipulado, a gente está conseguindo colocar cada irmão pós-batizado no serviço da igreja. Não posso imaginar uma igreja agora sem a classe de discipulado, porque ela vai afirmar os valores, os princípios da igreja dentro do novo membro da igreja. Então, uma das coisas que vai ser prioritária, no meu caso, chegando no novo distrito, é ver se tem a classe, se tem, apoiar ele. Se não tem, ver a maneira para que seja implantada. É o melhor investimento que uma igreja faz naquele que acaba de entrar na sua igreja. É o melhor investimento que uma igreja. Se não tem, ver a maneira para que seja implantada. Se não tem, ver a maneira para que seja implantada. Se não tem, ver a maneira para que seja implantada.